A entrada do Vasco em campo é apoteótica. Ali dentro, os jogadores brigam como gente grande. Mas para o pequeno Ramon, nada de briga. A resposta é um golaço. De letra. A torcida mirim explode. Aos 30 minutos é a vez de Juninho deixar o seu golaço. Um gol simples e bonito. Como a bela homenagem à filha. Foto na camisa e tudo mais. O primeiro tempo termina 2 a 0. Juninho, a camisa está aí embaixo de novo? Está, voltou para o segundo tempo. Mas eu acho que o mais importante é o Vasco vencer. A gente fica feliz em sempre fazer homenagens, além do mais à minha filha. Mas eu espero que a gente possa vencer o jogo e dar mais três pontos ao Vasco. Mostrá-la para a Giovanna, hein? Está aqui. Está sempre me acompanhando. Vamos voltar melhor. Valeu. Mas é o Santos que vem pressionando desde o início. E aos 23 minutos, a bela defesa de Márcio não adianta. A bola sobra para Messias, que diminui. Vasco 2 a 1. Agora uma breve interrupção no jogo. Olha aí um ex baixinho. É o lateral Felipe. História viva da infância vascaína que deu certo. De volta ao jogo, lá vai ele, 10 anos mais velho, para provar que os chutes continuam tão potentes e certeiros como antes. Vasco 3 a 1. Delírio na torcida. E nem a expulsão dos santistas Sandro e Helder tirou o caráter festivo da vitória vascaína. E nem a expulsão dos santistas Sandro e Helder tirou o caráter festivo da vitória.